O Atlético joga fora de casa contra o Criciúma e precisa vencer para ficar ainda mais perto do acesso. O Atlético já está em contagem regressiva para voltar à elite do futebol nacional. Faltam duas vitórias nos sete jogos que restam para o Dragão garantir o acesso à Série A. E a primeira pode vir hoje contra o Criciúma fora de casa às sete e meia da noite. O time goiano vem embalado depois de vencer os últimos três jogos e assumir de vez a liderança da Série B. Para esta partida, o técnico Marcelo Cabo confirmou quatro mudanças na equipe. O goleiro Felipe entra no lugar do suspenso Clever. Lino, Magno Cruz e Gilcinho retornam ao time nos lugares de Ricardo Silva, Kaique e Luiz Fernando.